Oi gente, bom dia gente pra vocês gente e vai o meu beijo Ok meus amores, meus amores hoje no lanchinho do Naldinho A gente vai fazer uma vitamina de manga Manga tá bem suculenta Então vamos colocar toda essa polpa da manga Eu acabei de cortar Tem gente que gosta de congelar, eu congelo Mas eu prefiro tudo ela sem ser congelada Porque fica mais gostosa a vitamina E aí eu tirei a polpa de um maracujá Espreme na peneirinha, que não pode colocar água Aí eu vou colocar uma colher Duas colherzinhas e três colherzinhas, meus amores Três colherzinhas basta E vamos colocar também inhame Ok? Faz um tempinho também Monta o Naldinho com o meu batata doce, né? Eu gosto de colocar as batatas doces pra dar mais uma saciada, né? No intestino, pro Naldinho, né? No intestino dele E a gente vai colocar o nosso leitinho vegetal, meus amores Lembrando que eu vou colocar pouco Porque a manga, ela já tem água, né? Mas em compensação tem o inhame que já é macio, né? Aí qualquer coisa a gente coloca mais um pouco Lembrando que não vai o mel e nem o açúcar Pronto Tá trabalhando bem direitinho, né? Porque às vezes ele fica tão pesado, fica ruim E aí, meus amores, aqui é o meu leitinho que eu vou tomar também, ó Mas, meus amores, uma delícia esse melzinho Esse melzinho Esse leitinho E aí, pronto, ó Sobrou esse pouquinho Tão branco, ó Como é que fica a cor? Uma sementezinha deixa essa cor E vocês não têm noção do que é que é feito esse leite É a primeira vez que eu faço esse leite, meus amores E eu provo tudo primeiro Primeiro eu faço o teste meio Eu já tinha provado lá, né? Porque tudo que eu faço, eu tô comendo Tô provando E esse... E esse leite, meus amores É de semente daquele melãozinho bem amarelinho Deixo de molho E aí? Fiz esse mel Esse mel Esse leite Então faça, meus amores É, não jogam a semente do melão Hoje qualquer semente É... Dá um leite vegetal Ok? E tá aqui, ó Como que ficou a textura Da vitamina da manga E lembrando que eu não vou coar, gente É, porque Essa manga aqui, ela não tem muita fibra E lembrando que as fibras As fibras Elas trabalham bastante no intestino, né? E logo na aldinha Tem problema de cortipação Aí é que ele tem que tomar Com as fibras Com a manga, né? E eu vou dar uma provadinha, né? Vai ser aqui Uma provadinha Que na aldinha Como isso daqui Ainda quer mais Tem que provar pouco Muito bom Meus amores A gente sente as fibras, né? Eu não vou omitir Tem manga que não tem nenhuma fibra, né? Nem um fiapinho, né? Mas essa daqui Ela tem umas fibras Mas o naldinho Ele aceita Um pouco, né? Ele aceita um pouco, né? Eu vou entretendo ele Porque é importante É você consumir Essa fibra aqui da manga Ok, meus amores? Então Foi hoje Essa vitamina do naldinho E até amanhã Se Deus quiser E mais tarde Tem uns vídeos do naldinho Almoçando Ok, meus amores? Então vai o meu beijo De novo, meus amores Então vai o meu beijo Então vai o meu beijo